Já pensou se seu vizinho resolvesse abrir um buraco bem no meio da sua sala sem te consultar? Isso é mais comum do que você pode imaginar. Muitas vezes, comunidades e povos indígenas têm que lidar com grandes projetos bem perto de suas casas, especialmente grandes obras, extração de petróleo e mineração. Com frequência, esses empreendimentos causam impactos negativos, cujos efeitos duram muitos e muitos anos. Mas e se essas pessoas pudessem participar das negociações e da elaboração dos grandes projetos? Nós trabalhamos para promover o direito de decidir das comunidades. É o CLPI, Consentimento Livre, Prévio e Informado. O CLPI garante a proteção dos direitos humanos das comunidades afetadas pelos grandes projetos e as indústrias extrativas. Funciona assim. Os projetos devem ser anunciados às pessoas com antecedência. E as comunidades devem poder dizer não para as obras. As informações precisam estar disponíveis de forma livre e transparente. E as negociações não podem ser feitas com manipulação ou coerção. O CLPI envolve a todos. Se sua comunidade for afetada por uma grande obra, descubra quem está por trás do projeto. Peça informações detalhadas. Discuta o assunto na sua comunidade. Procure aconselhamento de ONGs, universidades, do Ministério Público ou de movimentos sociais. Lute pelo direito das comunidades de dizer não a um projeto. Saiba mais em nosso site. Saiba mais em nosso site. Salmo! O CLPI Hollow A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL